Salve, salve jovens, tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais um episódio de Devil May Cry 3. Estamos jogando no 360, o Xbox, mas tem lá pra Playstation 3, nova geração, e originalmente ele era de Playstation 2. Quem jogou Playstation 2 sabe o que eu tô falando, game difícil, complicado, qualquer inimigo arrancava muita energia da gente. Mas essa versão HD é bem divertida porque tem uma dificuldade calibrada, mas não deixa de ser difícil, é um bom game. Vou comprar um item de cura aqui porque vamos enfrentar o Virgil, isso mesmo, o irmão gêmeo de Dante. E eu não lembro como é que é bem essa batalha, se é complicada, se não é, mas pra prevenir, né gente? Dois recadinhos bacanas aqui. O primeiro é aquele que eu sempre falo. Cara, se é novo aqui, se inscreva, dê uma oportunidade pra nosso canal, compartilhe nossos vídeos, dê like no final do vídeo se você curtir, se você assistiu o vídeo inteiro. Compartilhe nossos vídeos e ativa o sininho aí pra receber as notificações. O segundo recadinho é o mesmo que eu dei no vídeo anterior do Devil May Cry. Canal aqui do amigo meu, se inscreva, canal da filhinha dele, da família dele, bem bonitinho. Cara, dê uma oportunidade pro canal do jovem, beleza? E vamos enfrentar agora o Virgil. Tem uma animaçãozinha aqui, praticamente, acho que é só animação esse vídeo, viu pessoal? Uma animação até legal. Depois dessa luta aqui, a gente vai poder usar a transformação do Dante, que é uma coisa que vai ficar mais... Vai dar mais dinamismo no game, vai ser mais importante ainda. Vamos poder investir ainda mais nossos orbs vermelhos. Eu acho que mais ou menos, a partir dessa fase aqui, você não precisa ficar voltando tanto nas primeiras telas pra ganhar orbs vermelhos, não. A partir dessa fase em diante, mesmo você passando as fases, você vai ganhar muito orbs, então... Não precisa ficar tanto, tanto voltando nas primeiras fases, não. Agora vai começar a peleja aqui, vai começar a batalha. Uma dica que eu lembro que eu fazia no Playstation 2, é não dê espaço para o Virgil, que ele é muito rápido e se aproxima rápido de você. Use pouca arma de fogo, você vai mal usar as pistolas. Vamos lá. Olha lá, ele fica defendendo. Vou contra-ataque, olha o dano que arranca isso aí. Apesar que cheguei com a vida aqui não completa. Mas, olha, se ele bloquear, der um pulinho duplo aqui, olha... Vamos ver se como é fraco, mas é melhor fazer igual de simples. E o segredo dele é isso, é igualzinho do Playstation 2. A diferença é que é o seguinte, se ele acertar nós aqui, o Playstation 2 vai arrancar uma energia brava. Vai golpeando ele, quando ele quiser o contra-ataque dele, você vê um pulo duplo nas costas dele, e aí você continua o seu combo. Olha lá, viu? Não usa as pistolas, só em caso de que ele fique de longe, né? Olha lá. Bem fácil, hein? Essa versão em HD deram uma nerfada nele. Olha lá, se ele for pra longe, aí você pode usar suas pistolas, mas cuidado que ele ataca de longe também. Mas o segredo é isso aqui, a base da espada. Essa vez acertou nós. Olha lá. Bem fácil, bem fácil mesmo, né? Na versão do Playstation 2, ele era mais difícil. Mais um golpe de bobeira aqui, mas... Vai ouveu ele, hein? Olha lá. Tranquilo, tranquilo. Uma conquista aqui, por ter derrotado. Mas, mesmo derrotando o Verge, nessa batalha, nessa animação, vai mostrar nós sendo derrotado pelo Verge. E sim, é bichão, hein? Cortou as balas. Mas sendo do X-Men Origins, né? Quem lembra do Deadpool fazendo isso? O Wade Wilson, ele faz a mesma coisa. O Wade Wilson, ele faz o seu pai, Sparta. O pai? Eu não tenho um pai. Eu apenas não gosto de você, isso é tudo. E é isso aí. Fomos derrotados. Só que, nesse momento aqui, a gente vai manifestar o nosso poder. O verdadeiro poder do Dante. A transformação dele. E, daqui pra diante, nas batalhas de chefes, você vai ver umas barras abaixo da nossa barra de vida. Então, elas serão a nossa transformação. Recomendo muito você ganhar Orbs Vermelhos e investir nessa transformação. Porque muitos chefes necessitam dessa barra. Quanto maior, melhor. Orbs Vermelhos e investir nessa barra. É bem violento. O jogo é um pouco violento. Apesar dos gráficos não serem tão bonitos como hoje, mas o jogo antigamente era considerado bem violento. Agora, o Spell Spotter Kast vai ser morto. E é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês com o restinho da transformação. Vamos encarar agora o coração de Leviathan, que é o próximo boss. E vou deixar a animação inicial da fase dele. Beleza? Vamos lá pro próximo. Curta aí o finalzinho da animação aqui. Beleza? Beleza? O que é isso? 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 O que é isso?